Olá, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Vamos acompanhar. Há manifestações que têm sido feitas por parlamentares da oposição, no sentido de que autoridades do governo tenham agido para incluir ou para retirar nomes da lista apresentada pelo senhor Procurador-Geral da República no bojo das investigações da Operação Lava Jato. Quero dizer que é inaceitável esse tipo de afirmação. O governo conhece muito claramente o campo das suas atribuições. E é nessa perspectiva que eu posso afirmar, em alto e bom som, que se no passado governos agiam desta maneira, faziam pressões ou utilizavam expedientes que fugiam à legalidade para afastar investigados ou para incluí-los, não nos meçam por réguas antigas, não nos meçam pelo que já foi. O governo tem uma clara posição na linha de respeitar especificamente suas atividades. E, portanto, é inaceitável que se pretenda utilizar uma retórica política para que fatos que foram narrados em procedimentos de delações premiadas sejam mascarados e pessoas tentem se esconder através daquilo que efetivamente acontece. Então, portanto, quero manifestar meu claro e indignado repúdio a afirmações de que nós tenhamos tentado influenciar, agir sobre aquilo que é decisão exclusiva da Procuradoria Geral da República. E, portanto, repito mais uma vez, não nos meçam por réguas passadas. Se no passado governos fizeram isto, este governo não faz, porque sabe muito bem qual é a sua atribuição e sabe respeitar os papéis que são definidos na Constituição Federal. Basicamente, esta é a afirmação para repudiar estas manifestações que realmente são inaceitáveis e visivelmente retóricas, porque se um delator fala certas coisas, cabe ao Ministério Público avaliar o que deve fazer em relação a elas. Imaginar que estes fatos pudessem ter sido incluídos por desejo governamental ou que o governo fizesse pressões para que certas medidas fossem tomadas é absolutamente pueril. Repito, se fizeram isto no passado, hoje isto não se faz mais. Estou me referindo à fala de parlamentares oposicionistas, eu não vou nominar ninguém, no sentido de que o governo teria agido para incluir nomes da oposição na lista do doutor Rodrigo Janot. Acho isso inaceitável, acho deplorável que, a partir de fatos que foram narrados numa delação premiada, se pretende utilizar uma retórica política para se dizer que aquilo que foi decidido, na verdade, foi objeto de todo um conjunto de situações que não condiziam com ações governamentais. É lamentável e triste que se utilizem expedientes desta natureza para que se escondam as verdades ou situações através dos fatos que foram narrados por um delator nos termos da legislação em vigor. Pois não. O dia que os pedidos de aventura de inquérito chegaram, o Supremo, coincidentemente, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, ele também devolveu a medida provisória da desoneração para o presidente Dilma. Muitos falam que tem a ver uma coisa com a outra e ser um instrumento de pressão. Como é que o governo faz essa leitura? Foi só uma coincidência, de fato, que no mesmo dia que a Lava Jato chega ao Supremo, o presidente do Congresso tem uma oposição que foi lida como uma pressão à presidente Dilma? Como é uma coincidência isso para o governo? Não cabe a mim fazer nenhuma apoderação sobre atos de outros poderes. Aliás, em geral, eu não comento, sejam atos e decisões do Poder Judiciário, sejam atos e decisões do Poder Legislativo, a não ser que elas tenham uma relação direta com o meu campo de atribuições. Então, nessa dimensão, o presidente do Congresso Nacional tem a sua avaliação, agiu como achava que deve agir. Eu não faço qualquer associação a nenhuma circunstância fática dessa natureza. Ministro, o senador Cássio Cunha Lima nos disse ontem que, responsabilizando o senhor pela decisão do presidente do Senado de devolver a medida provisória sobre desoneração na folha de pagamento... O senador da mim? Sim. Pelo senhor ter vazado, segundo ele, nomes, senador Renan Calheiros, para a lista da Lava Jato e, enfim, citando, inclusive, que o senhor tinha recebido advogados dos investigados. Como é que o senhor responde a essa informação? Chega até a ser tão desconexa a afirmação que é difícil respondê-la. Em relação a advogados da Lava Jato, que eu recebi, foram exclusivamente advogados da empresa Odebrecht em episódios já notoriamente esclarecidos. Eu não sei que nexo tenha a ver isto com uma devolução de uma medida provisória por parte do presidente do Congresso Nacional, que age dentro daquilo que acha que deve proceder. Mas acho absolutamente estranho atribuir-se a mim vazamentos de algo que não está em meu poder. Absolutamente, chega até a ser patético. É sabido que a delação premiada foi conduzida pelo Ministério Público Federal. É sabido que as delações estavam sob a guarda do senhor Procurador-Geral da República. É sabido que o governo pediu acesso formal ao Procurador-Geral da República e ao senhor ministro relator do Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki. E nos foi negado isto. Como alguém pode vazar aquilo que não tem? É uma pergunta tão óbvia que apenas me faz reafirmar o que eu já disse. Há pessoas que querem construir retoricamente situações para politizar fatos que não devem ser jamais politizados. Lhe garanto que quem não tem guarda de um documento não sabe o seu conteúdo. E quem não sabe o seu conteúdo não tem como vazá-lo. É de uma obviedade cristalina. Pois não. Ministro, como é que o senhor vê essa semana os vazamentos de alguns nomes que poderiam estar nos pedidos de inquérito também, nos arquivamentos, assim como hoje foi citado o nome da presidente Dilma Rousseff, isso pode prejudicar as investigações, já que esses nomes, mesmo antes de serem revelados pela quebra de sigilo, já estão vindo a público pela imprensa? Eu tenho sempre recriminado com muito vigor vazamentos. Acho que vazamentos qualificam clara inflação a sigilo legalmente estabelecido. É violação de regras que, se existem, devem ser respeitadas. Em todos os casos em que, sob a minha jurisdição de ministro da Justiça, ocorrem vazamentos, eu sempre determinei a abertura de inquéritos policiais. E, em casos em que, eventualmente, autoridades submetidas à minha presença hierárquica pudessem ser suspeitas, no caso da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, eu aciono as corregidorias para que tomem a devida providência. Portanto, eu acho muito ruim que se vaze. Acho que, nesse momento, está se falando de um início de um processo de investigação em relação a algumas pessoas. Quando você abre um inquérito ou propõe a abertura de um inquérito, é, na verdade, o início de um processo investigatório em que, se provado a existência de fatos, dará em seja um processo, processo esse em que está assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa das pessoas. Portanto, certos vazamentos ou certas condenações, a priori, contrariam os princípios básicos do Estado de Direito. E eu sempre manifestei contrariamente a esse tipo de situação. Sou contra vazamentos, acho que são atos ilícitos, nós não podemos permitir isto e nem permitir que, antes de uma investigação, ou mesmo antes do exercício do direito ou contraditório e à ampla defesa, pessoas sejam execradas, repudiadas. Porque a honra das pessoas deve ser sempre preservada. Se mais tarde forem condenadas, que se cumpra, que se puna com rigor. Mas, enquanto não existe a possibilidade da defesa, acho que essa situação não pode ser tida como adequada a quem defende os princípios de um Estado democrático de direito. Ministro Felipe Igreja, da Rádio CBN, o senhor falou que repudia os vazamentos, mas, enfim, ontem o ministro Pepe Vargas falou que seria interessante o fim do sigilo. Queria saber a opinião do senhor em relação a essa questão. É interessante também? Veja, uma coisa é vazamento, outra coisa é nós termos uma decisão judicial que levanta o sigilo. Claro, são coisas diferentes. O vazamento significa o quê? Algo que está sob sigilo e que, efetivamente, alguém ilegalmente noticia. Algo que pode corresponder à verdade ou que não corresponde à verdade. O levantar do sigilo é uma decisão judicial de um juiz que, avaliando os fatos que tem diante de si, pondera se é necessário manter-se o sugilo para boa consecução das investigações ou, se é melhor, que efetivamente, de imediato, porque não atrapalhará as investigações, todos tenham ciência daquilo que é apurado. Eu não vou emitir opinião a respeito por duas razões. Primeiro, que, como já disse com o ministro da Justiça, acho inconveniente que quem tenha que zelar pela defesa do Estado de Direito se pronuncie por ato de outro poder. Em segundo lugar, eu não conheço os termos da delação premiada. Eu não sei os fatos que lá estão narrados. Eu não sei se o levantar de um sigilo favorece ou prejudica a investigação. Tenho certeza que o ministro Teori Zavascki, uma pessoa de inegável probidade e descortínio jurídico, saberá o que decidir e o que ele decidir seguramente será o melhor. Ministro, qual é a avaliação do governo agora nessa situação com os nomes, com o presidente da Câmara, dos deputados e o presidente do Senado Federal listados, enfim, envolvidos nesta lista? Qual é a avaliação do governo em relação à situação política diante disso? Veja, a situação política, ela não deve ter outros olhos que não sejam a análise daquilo que acontece. Eu não sei ainda quem está submetido a uma investigação e quem não está. Eu tenho visto notícias pela imprensa. Eu não tenho ciência de quem foi mencionado e por que na delação premiada. Não sei se as notícias divulgadas pela imprensa são verdadeiras ou são falsas. Não tenho condições de... Acho até curioso que vejo algumas pessoas comemorando arquivamentos que eu não sei se efetivamente ocorreram. Eu, pelo menos, não sei. Se alguém comemora alguma coisa antes de efetivamente ter ciência pública do que acontece, tem que explicar por que que comemora. Claro? Eu não comemoro, não aplaudo, eu não sei o que está lá. Então, qualquer comentário que eu possa falar sobre notícias revelaria um juízo de realidade que eu desconheço. Não bastasse isso, eu quero utilizar. Pouco importa, no caso, quais são os nomes que estão envolvidos. Se são da situação, se são da oposição. O que está se discutindo nesse momento é a abertura de um inquérito que vai investigar pessoas. Avaliar que isto é um pré-julgamento, que já é algo que vale uma condenação, é de uma injustiça profunda. Isto não importa se são do meu partido, se são de partidos aliados ou se são oposicionistas. Se, por ventura, houver oposicionistas nessa situação e houver uma abertura de inquérito, vocês me verão falando a mesma coisa. Não se pode pré-julgar. Não se pode, antes do exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, fazer-se qualquer situação de avaliação. Portanto, eu acho que a questão política deve ser colocada em bons termos. Um, não sei o que está no termo. Dois, não posso afirmar que se as notícias que estão sendo veiculadas são corretas ou não. Três, se, por ventura, houver a inclusão de pessoas do meu partido e partidos aliados ou oposicionistas, seja quem for, não se pode jamais pré-julgar aquilo que efetivamente enseja a abertura de uma investigação. Tiago, do SPT. Alguns veículos de comunicação, o Estadão, por exemplo, tem noticiado hoje que, a presidente Dilma teria sido citada. Eu não comemoro, nem vai, ou situações antes de ter ciência. Há quem faça isso. Eu não faço. Obviamente, o Ministério Público não está submetido hierarquicamente a mim, como todos sabem. A Polícia Federal está. E eu lhe garanto que jamais fiz ou farei qualquer iniciativa para retirar a ampla autonomia investigatória da Polícia Federal. Jamais. Não recebi nenhuma sugestão. Talvez porque, se alguém tivesse me pedido isso, eu tomaria as providências legais cabíveis para um pedido indecoroso e imoral dessa natureza. As pessoas sabem com quem lidam. Se alguém tinha intenção de falar comigo, não o fez. Então, digo claramente isso. Jamais recebi de um parlamentar da base ou da oposição qualquer pedido relativamente a isso. E, evidentemente, diante desse contexto, eu também repudio qualquer tentativa de dizer que eu, ministro da Justiça, em relação à Polícia Federal, ou qualquer autoridade em relação ao Ministério Público ou outro órgão de investigação, tenha agido para evitar ou influenciar resultados. Eu não sei, a palavra ser, ela envolve uma conjectura futura que, se ocorrer, me fará pensar. Portanto, eu não vou falar sobre hipóteses. Segundo lugar, eu hoje sou ministro da Justiça. Já fui secretário-geral do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho. Já fui dirigente do meu partido. Fosse eu dirigente, eu estaria opinando especificamente sobre as questões partidárias. Nesse momento, meu papel não é de dirigente partidário. Meu papel é de ministro do Estado da Justiça, que tem que zelar pela autonomia dos órgãos que me são subordinados no exercício de investigações, que tem que agir quando ocorram ilegalidades e que deve repudiar toda e qualquer intenção de se dizer que nós fizemos aquilo que não nos fizemos. Repito, querem nos medir por réguas passadas. Não façam isso, porque a nossa régua é bem diferente. A nossa régua é a régua do respeito às investigações, que cada um cumpra o seu papel, responda pelas suas atribuições. Da parte do Ministério da Justiça, jamais haverá ou houve qualquer tentativa de influenciar as investigações. E acho, sinceramente, que assim deve ser. Obrigado. 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 Obrigado.